GF Prod Claro que ela vai gozar feliz, pô, com certeza, hoje ela tá com nós, pô DJ TH do primeiro e o astro, pô Quando o assunto é putaria, nós tá presente aonde for, pô E, ETH, ETH, lança putaria pra essa fada, pô Vem, roletar com nós que é só bandido com dinheiro Todo de lacoste com cara de maconha As interesseira nós conhece pelo cheiro Você e sua amiguinha quer dar um rolé no primeiro Você e sua amiguinha quer dar um rolé no primeiro Voltando do baile ela entra no carro e pede carinho no creme Você e sua amiguinha quer dar um rolé no primeiro Você e sua amiguinha quer dar um rolé no primeiro Ela quer beber de aqui de mel, quer agar de criminoso Mas é maconha que faz ela gozar gostoso Mas é maconha que faz ela gozar gostoso Ela fuma, fuma, gorila, que dojo Depois pede leite de um jeito carinho Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Depois pede leite de um jeito... Quem disse que ela vai voltar pra aquele estifudo? Quem disse que ela vai voltar pra aquele estifudo? Hoje ela vai fazer umas coisinha que move o mundo Hoje ela vai fazer umas coisinha que move o mundo Ela vai poder com vagabundo, ela quer penetração no fundo Hoje ela vai fazer umas coisinha que move o mundo A piranha que quer bagunça, convoca os bagunceiros Você e sua amiguinha quer dar um rolé no primeiro Botando do palha ela entra no carro e pede carinho no pelo Você e sua amiguinha quer dar um rolé no primeiro Você e sua amiguinha quer dar um rolé no primeiro Botando do palha ela entra no carro e pede carinho no pelo E a bagunça, convoca os bagunceiros Você e sua amiguinha quer dar um rolé no primeiro